Olá, uma questão top aqui de sequência numérica, tá bom? Observa que para encontrar esse 3 aqui, foi somado os 3 anteriores. Sempre assim, para encontrar o 6, foi somado os 3 anteriores. 1 mais 2 mais 3, 6. Para encontrar o próximo, que é 11, foi somado esses 3 aqui. 6 mais 3, 9, mais 2, 11. Para encontrar esse daqui, foi somado esses 3 aqui. 6 mais 3, 9, mais 11, 20. Para encontrar o 37, foi somado esses 3 aqui. 20 mais 11, 31, 37. Para encontrar o próximo, nós temos que somar esses 3 aqui. 11 mais 20, dá 31. Mais 37, dá um total de 68, tá bom? 68 é a resposta. Deixa o teu like aí, tá? Jesus ama você ter um projeto na sua vida. Quer avançar mais na matemática? Vai lá na descrição do vídeo. É, uh... Deixa o teu like aí, tá bom? Obrigado.